Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um vídeo de anatomia e fisiologia, dentro do conteúdo de biologia para estar contribuindo para os estudos de vocês, ok? Mas antes pessoal, não deixem de se inscrever no canal, se você não fez isso ainda, não deixem de fazer e também de ativar o sininho para estar recebendo novidades referentes a essa playlist e também outros materiais que estão presentes aqui no canal, ok? Então, bora começar! Bom pessoal, vamos falar agora sobre o sistema digestivo humano. A nutrição humana corresponde a um conjunto de reações orgânicas que tem como objetivo quebrar nutrientes. Quem são os nutrientes? Proteínas, carboidratos, que são os açúcares e lipídios, que são as gorduras. Quebrarem moléculas menores que sejam assimiláveis pelas células. Então, o objetivo da digestão é disponibilizar energia para que as atividades do organismo consigam acontecer, para que a gente tenha energia para executar as nossas atividades orgânicas. O trajeto realizado pelo alimento é o seguinte, primeiramente nós temos a boca, depois segue para a faringe, depois para o esôfago, depois para o estômago, depois para o intestino e por fim os resíduos são eliminados pelo ânus. Na boca, há os dentes que fazem uma digestão mecânica, que trituram os alimentos de forma manual, sem a ação de enzimas. E também existe na boca a saliva. A saliva, ela umedece e também lubrifica o alimento. Além disso, na saliva existe uma enzima chamada de amilase salivar, que vai agir quebrando o amido, que é um polissacarídeo, que é um açúcar de grande cadeia, em maltose, que é um dissacarídeo, que é um açúcar menor, formado apenas por duas peças, né? Por dois açúcares, dois monossacarídeos que a gente chama, tá? Bom, o alimento segue para o esôfago e através de movimentos peristálticos alcança o estômago. No estômago, açúcar gástrico, que mantém o pH desse órgão baixo, o pH é igual a 2, que é ideal para o funcionamento da pepsina, que é um tipo de enzima, que vai quebrar quem? Que vai quebrar proteínas em aminoácidos, que são esses constituintes das proteínas, que são as unidades que formam as proteínas, ok? O bolo alimentar segue para o intestino delgado, que é formado pelo duodeno, jejuno e hílio. No duodeno, são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas, tá? Fígado e pâncreas são glândulas, ok, pessoal? O pâncreas produz bicarbonato de sódio para reduzir a acidez do bolo alimentar, já que ele veio do estômago, né? E o estômago tem suco gástrico, tem ácido clorídrico. E também o pâncreas secreta um suco pancreático, que contém uma série de enzimas, tá? Que são essas moléculas que aceleram as reações químicas. Que enzimas são essas que estão presentes no suco pancreático? A tripicina e a quimiotripicina, por exemplo, que quebram fragmentos de proteínas. Aquelas proteínas que não foram quebradas pela pepsina no estômago, elas vão ser quebradas agora no duodeno. Também temos a amilase pancreática, que completa a ação da amilase salivar, né? Que quebra o amido e maltose. As nucleases, que quebram ácidos nucleicos, que são materiais genéticos, né? DNA e RNA. A lipase, que quebra gordura, com o cílio da bile, que é produzida pelo fígado, que age nessa emulsificação, tá? Então a bile, ela vai atuar como se fosse um detergente biológico, tá? Ela vai aumentar a superfície de contato do alimento, dessas gotículas de gordura, que vai ter um contato maior em relação às enzimas, a lipase. A digestão, ela termina no jejum e também no hílio, onde acontece a ação do suco intestinal, que contém várias enzimas, como a maltase, que quebra maltose em glicose. Maltose é um disacarídeo, glicose é um monossacarídeo. Sacarase, que quebra sacarose em glicose e frutose, ou seja, quebra um disacarídeo em dois monossacarídeos. A lactase, que quebra lactose em glicose e galactose. As aminopeptidases, que quebram peptídeos em aminoácidos, os constituintes das proteínas. A lipase, em pequenas quantidades, entre outros. O intestino grosso é formado pelo seco, colo, reto e ânus. É onde ocorre a maior parte da absorção de água e também de sais minerais. As pés, elas são eliminadas pelo reto e saem pelo ânus. Em relação ao fígado, pessoal, ele possui várias funções. O fígado retira o excesso de glicose no sangue, armazena diversas vitaminas, transforma o excesso de glicídio, que é açúcar, e também de proteínas em lipídios e armazena no tecido adiposo. Fabrica aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que a gente não consegue obter através de alimentação. Destrói hemácias velhas e com isso produz a bilirrubina. Retira substâncias tóxicas do sangue, como álcool, drogas, poluentes. Fabrica proteínas do sangue, como a protrombina, que atua na coagulação. A gente viu isso também em histologia. Produz a bilirrubina, como já vimos, que auxilia as lipases na digestão da gordura. Bom, pessoal, vamos fazer uma questão da FGV, que diz o seguinte. A digestão é um processo complexo, que se inicia na boca e continua ao longo de praticamente todo o tubo digestório. Com relação às ações digestivas que acontecem na boca, analise as afirmativas a seguir. Então, gente, a gente vai ter que analisar as afirmativas. Vamos lá. A primeira diz o seguinte. Os dentes partem em moléculas alimentícias, transformando-as em moléculas menores. Os dentes, pessoal, eles fazem a digestão mecânica do alimento, aquela digestão manual, através da trituração. Como a afirmativa fala de moléculas, a digestão, nesse caso, seria química e não mecânica. E a digestão química, quem faz são as enzimas e não os dentes. Por isso, a afirmativa 1, ela está errada. A afirmativa 2 diz o seguinte. A saliva transforma moléculas de amido em açúcares menores. A saliva contém a emilase salivar, que quebra o amido, que é um polissacarídeo. E a imaltose, que é um dissacarídeo, formado por duas moléculas de glicose. Por dois monossacarídeos. Ou seja, de fato, a saliva transforma o amido em açúcares menores. Logo, essa afirmativa está certa. A afirmativa 3 diz o seguinte. A saliva inicia a digestão de proteínas a ser continuada em outras regiões do tubo digestório. A saliva até atua na digestão química. Mas não de proteínas, pessoal. Lembra que quem digere as proteínas é o estômago. São as enzimas presentes no estômago. O estômago tem as pepsinas, que atuam na digestão das proteínas. Então, a afirmativa 3 está errada. Sendo assim, pessoal, apenas a 2 está certa. E o nosso gabarito é a letra B. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um like. E também um feedback para eu saber se vocês estão realmente curtindo os materiais do canal. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.